Está tudo pronto! Os alunos da escola Nossa Senhora da Paz e da unidade escolar Professor Edgar Tito de Teresina já estão com a nossa história na ponta da língua. Fique ligado na competição mais quente da TV. Gincana Piauí. Eu conheço essa história. É sempre aos sábados, a partir de meio-dia e quinze, aqui na TV Cidade Verde. Apoio Supreformes. Secretaria da Educação. Piauí. Governo do Desenvolvimento. Legenda Adriana Zanotto